E eu já dou bom dia a ele, Elton Pereira, mais uma vez. Bom dia a você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Oi, Helder, bom dia. Bom dia pra você ouvinte, telespectador, que acompanha o Notícias da Boa e que gosta do Cuide de Você, toda quarta-feira. Tem gente que toda quarta-feira já sabe, já sintoniza, já acompanha o programa, fica muito bem informado com todas as notícias. E depois das oito horas da manhã já sabe que o Helton Pereira vai estar aqui com a gente sempre discutindo um tema muito importante. E também, Helder, gosto muito quando a gente recebe sugestões de pauta, né? As pessoas interagem lá na rede social e às vezes elas colocam também lá as demandas, né? Ah, eu queria que você falasse sobre isso, tô vivenciando tal coisa, será que você não poderia levar também esse assunto? Então você também se sinta à vontade, né? Pra fazer isso. Tem muitas conversas que a gente tem aqui, as pessoas pedem, Helder, manda pra mim o Instagram do psicólogo, como é que é o nome dele? Eu mando lá, viu? Também faça a propaganda, Helder. Você pode acompanhar lá, arroba PSI, Helton Pereira. É isso. Agora nós estamos, Helton, em um mês que é o Outubro Rosa, né? Mês de concertização acerca do câncer de mama. Sim. Mas o nosso quadro, ele trabalha sobre saúde mental. Isso mesmo. Tem relação, não tem? Explica pra gente. Pois é, Helder, a resposta seria, tem tudo a ver, né? É uma peça que se encaixa na outra, vamos dizer assim. E a gente tá nesse período agora de que todos os meses ele tem um certo simbolismo, né? A gente vivenciou o Agosto Lilás, o Setembro Amarelo, estamos no Outubro Rosa, vem aí também o Novembro Azul. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas que bobagem, é um mês que a gente vai falar de um determinado assunto e aí depois ninguém lembra mais, ninguém fala mais sobre isso, ninguém toca mais no assunto. E, às vezes, esse tipo de discurso é o que justamente invalida essa informação que pode chegar até as pessoas e, inclusive, salvar vidas. Eu vejo de uma forma diferente. Se a gente passa o ano inteiro sem ter essas possibilidades de falar, de se informar sobre algumas questões, que a gente aproveite pelo menos esse momento, que tá todo mundo mobilizado, que os meios de comunicações estão abrindo esse espaço pra que a gente possa falar sobre isso. E o mês é de conscientização em relação ao câncer de mama e também pra que a gente possa trabalhar a saúde da mulher. E aí inclui a questão fundamental, que é cuidar da nossa saúde mental também. Hoje, já não se tem mais dúvida em relação à ligação que existe entre corpo e mente. O que acontece no corpo pode adoecer a mente e o que acontece na mente pode também adoecer o corpo. Então é necessário que a gente mantenha a linha ali do meio, né? Buscar o equilíbrio entre um e outro. Não dá pra cuidar só do físico e deixar de lado o emocional, o mental. Nem dá pra cuidar também só da mente e deixar de lado o físico, né? Não vai funcionar. Então a gente pode concluir que até mesmo o cuidado, os sentimentos negativos, eles podem afetar diretamente em nossa saúde, contribuir para a existência de doenças, inclusive a do câncer de mama no caso da mulher. Nossa, demais! Inclusive, Helder, a gente tem hoje a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. O que a gente mais explora dentro dessa abordagem? São mudanças de pensamento e comportamento. E uma coisa está ligada à outra. A forma como eu penso, a forma como eu enxergo determinada situação, ela influencia no meu comportamento, ela influencia no meu emocional. Qual é o emocional que eu vou manifestar frente a uma determinada situação? Então é por isso que essa parte do acompanhamento psicológico para as pessoas que estão vivenciando principalmente o diagnóstico de um câncer, que vão passar por um tratamento que de certa forma é agressivo, e complementando essa questão aí, Helder, tem uma informação que ela é muito importante a respeito de dados, né? Da Organização Mundial da Saúde. Agora no dia 10, eu até falei em outro momento aqui, a gente comemorou o Dia da Saúde Mental. 10 de outubro. E surgiram alguns dados para poder fazer com que a gente enxergue a real situação. O Brasil, né, ele é o país da América Latina com o maior índice de pessoas vivenciando transtornos de ansiedade. A gente é líder, a gente é o primeiro. Não dá para mudar, são dados estatísticos, não é conversa, não é coisa que a gente viu nas redes sociais. E esse público, quem é esse público que está sendo mais impactado, mais afetado, são mulheres e jovens na faixa etária dos 18 aos 24 anos. Então, quando a gente se depara com toda essa estatística, e levando em consideração esse momento de conscientização da mulher também cuidar do corpo, a partir do momento que ela recebe um diagnóstico de um câncer, que vai precisar de um tratamento, ou seguir ali alguma linha medicamentosa para resolver um problema, ela precisa, é extremamente necessário um suporte, um apoio psicológico. Porque ali vai trabalhar e vai mexer principalmente com as questões que estão relacionadas à autoestima, o medo, a fragilidade frente ao tratamento. E hoje, não tem como a gente negar que o câncer, apesar dos avanços de medicação, de tratamento, de especialistas, ele ainda é visto como aquela questão da sentença de morte. As pessoas se desesperam, as pessoas associam logo à questão da morte, de que alguma coisa vai acontecer. E é uma mudança extremamente radical em relação à rotina da pessoa. Então, muda trabalho, sofre interferências no relacionamento. Então, é um período de instabilidade emocional. Não tem como a gente pensar só nos demais profissionais que vão cuidar do físico, do tratamento, e a gente não oferecer para esses pacientes, para essas pessoas, o apoio psicológico. Quem tem câncer costuma muito falar, Elton, que existe uma vida antes e uma vida depois de descobrir a doença. E aí, nós estamos conversando aqui sobre a saúde mental, como ela pode, se não levada em consideração, ela pode levar a essa doença. E, em seguida, um outro momento já com a pessoa tendo a doença, como ela pode piorar também. Em que ponto a pessoa ter uma rede de apoio, isso acaba contribuindo até mesmo para que a doença não apareça, ou que a doença acabe, lá na frente, retroagindo. Veja, gostaria muito que você que me acompanha no momento, preste atenção nessas informações. Porque essas questões, Elton, que você está colocando aí, em relação ao apoio que a gente pode receber e o que a gente pode fazer, inclusive, para evitar alguns processos de adoecimento, parte muito desse desejo da gente de cuidar da própria saúde. Então, como a gente está falando aqui, a partir do momento que você cuida do físico, cuida também do teu emocional, respeita as características também genéticas, porque, na maioria das vezes, a gente está lidando com componentes que são multifatoriais. Não é só uma questão de fazer atividade física, às vezes a gente tem uma carga genética. Então, hoje, é necessário que você procure os fatores protetivos. Um exemplo bem prático para a gente poder meio que exemplificar é essa questão que você está falando. Vamos dizer que você está em uma fase de extrema ansiedade, onde são crises recorrentes, durante a semana inteira você não consegue nem dizer qual foi o dia que você estava bem. Significa dizer que o teu fisiológico, e aí a gente está falando do funcionamento do corpo, ele não está funcionando da forma como deveria. O básico que está acontecendo é uma descarga de cortisol, que é um hormônio que tem lá no nosso corpo. A gente não está falando de coisas da cabeça, a gente está falando agora de coisas do corpo. Então, nesse momento de muita ansiedade, você recebe descargas exageradas de cortisol. E sabe o que essas descargas provocam? Inflamação das células, que pode levar ao processo de adoecimento. É por isso que hoje a gente tem várias doenças que se ligam a um componente emocional. Você vai para o profissional, ele identifica, e qual é o tratamento? O tratamento é você cuidar da sua saúde emocional. Falando agora das pessoas também que, de alguma forma, já receberam o diagnóstico, e como você bem colocou também, existe uma vida antes e uma vida depois de todo esse processo, é fundamental a gente contar com o apoio dos amigos, dos familiares, e aí também se tomar muito cuidado de que forma que a gente vai se aproximar para ajudar. A pessoa já está fragilizada, ela, de certa forma, já está enfrentando um milhão de questionamentos, e ela precisa entender que você está para apoiar, para ajudar. Às vezes a gente vai de forma muito agressiva, você precisa, você tem que fazer tal coisa. Uma das coisas que eu percebo de forma muito clara nos meus atendimentos, às vezes a rejeição do paciente de procurar terapia, de procurar um atendimento psicológico, ela vem pela essa agressividade, como foi que essa informação chegou para ela, como se fosse essa coisa do você tem, é necessário... Saber trabalhar essa conversa. Você não pode deixar de fazer, é melhor que você se aproxime e diga o seguinte, olha, o que você acha, olha como é diferente o discurso, o que você acha da gente procurar um psicólogo, né? E a gente também desmistificar, hoje a nossa principal barreira, em relação a trabalhar a saúde mental, ainda é o preconceito, ainda é os estereótipos que as pessoas têm em relação a buscar ajuda psicológica. Parece que, mesmo com tudo que já aconteceu, mesmo com o processo da pandemia, ainda não é tão fácil para as pessoas buscarem ajuda, para as pessoas reconhecerem um momento ali de fragilidade emocional. E também, a respeito do tema que a gente está falando hoje aqui, é um consenso dos médicos, dos profissionais da parte da oncologia, de que o acompanhamento psicológico, ele é decisivo em relação a como que vai se desenrolar aquele tratamento. É preciso a gente trabalhar a autoestima, é preciso a gente trabalhar o acreditar no processo, para que o paciente não desista, para que ele faça da forma como tem que ser. E a partir do momento que esse emocional está equilibrado, o corpo dele também está funcionando de forma correta. Significa dizer que a medicação vai agir, ela vai fazer o efeito que se espera. A ideia de que o corpo é uma máquina e que se o motor, no caso a cabeça, não estiver boa, isso acaba, consequentemente, atingindo toda a estrutura. É isso mesmo, não tem como a gente fugir dessa ligação que existe entre corpo e mente. Meu amigo Elton Pereira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Até a próxima quarta. Eu que agradeço e também, Elton, só para a gente finalizar, diante de tanta violência, diante de tanta falta de paz também em todo o mundo, que você aí, na sua crença, na sua espiritualidade, no que você acredita que possa desejar dias melhores. Isso tem mexido muito também com o nosso emocional. A gente tem visto muitas pessoas sofrendo com toda essa questão, com esse medo, com essa insegurança. E também um processo de empatia, não é porque está acontecendo em outros países, que a gente não se preocupa, que a gente não se comove com tanta notícia e tanto bombardeio de coisas ruins acontecendo no mundo todo. Que a gente seja forte o suficiente para poder lidar com tudo isso. É isso. Obrigado, Elton. Até a próxima quarta. Até. Tchau, tchau. Esse foi o Cuide de Você.